Vou errar assim outra vez. Nos vemos nos vultos de gelo, então. Então, lá vou eu arriscar a vida pra comandar um bando de casa Banoki. Quem nunca sonhou com isso? Vultos de gelo, aqui vou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luz vermelha é problema. Vamos lá. 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 Certo. Os vultos de gelo devem estar ali em cima. De volta ao trabalho. Os vultos de gelo. Arata Kyoria devem estar perto. Forasteira, já prevaleci em outros desafios piores. Nada me assusta. Mas isso aqui é besteira. Você não é Manuque. Você não entende minhas responsabilidades. Eu te peço. De caçador pra caçadora, desista. Vai nos deixar ir pro tambor do trovão? Você não viu o que tem lá, Forasteira. Não arriscarei a vida da minha irmã de novo. Então é melhor a gente andar logo. Que seja! Vou sepultar a sua tentativa insolente no solo congelado. Chega! Vamos começar! Caçar! Sobreviver! Essa é a essência dos Manuque e do desafio que te aguarda. Você vai escalar os vultos de gelo do leste e Arata Kyoria do oeste. Cada um terá de passar por várias máquinas letais. Caçadores do Werak estarão ao longo do trajeto. Eles vão te saudar, chamando as máquinas pra você matar. A sua caçada te levará da colina ao centro. E dali desça para o vale e execute seu último oponente. Toda vez. Após matar sua presa, você deve lançar um sinalizador como este. Assim poderemos ver seu progresso. Matar máquinas, lançar balões. Entendi. Então, o primeiro que lançar o terceiro balão ganha? É. Isso. Você é desafiante. Então será exigido mais de você. Se algum sinalizador seu vier após o diar ataque, ele triunfará. Você teve sua chance, Forasteira. Você também. A caçada começa ao meu sinal. Agora! Tá certo. Tenho que subir essa montanha. Parece que tem várias formas de subir. E as pinturas marcam os caminhos. Agora é só subir. Não consigo nem lembrar da sensação do calor. Não consigo nem lembrar da sensação do calor. Vamos, Eloy. O tempo urge. Vamos, Eloy. O tempo urge. Quase chegando ao topo. Certo, desafiante. Você deve acabar com o rebanho abaixo. Todas as máquinas. Matar um rebanho? Ok. Eu consigo. Eu consigo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau! Ah! Se o Arata tiver mais prêmio, ele vai levar o prêmio. Seu tempo tá acabando, seu destino. Pega aqui, meu irmão. Preciso ficar aqui e acabar com o rebanho. Certo, desafiante. Você deve acabar com o rebanho abaixo. Todas as máquinas. Matar um rebanho? Ok, eu consigo. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se o Arata estiver mais tempo, ele não vai levar por ele. O seu tempo está acabando, moroteiro! Pega aquele banho! E aí? 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 Dois borrifantes à frente, desafiante. Mate os dois. As outras máquinas não importam. Beleza. Dois borrifantes mortos saindo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Eu consigo sair dessa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não, não, não. Vamos, Ezói, você não tem o dia todo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vem eles. Vamos lá. 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 Cade, não me sou certa. 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 Não me sou certa. Cade, 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 não me sou certa. Não me sou certa. Cade, não me sou certa. Cade, não me sou certa. Tchau, tchau. 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 Tchau.